Tá gravando, deixa eu aí pessoal, só de boa? Tô dando uma pedida, estamos diretão! Não esqueça de deixar aquele like pra nós Inscrever no canal aqui embaixo Para seguir sempre os vídeos novos E é nóis Tô indo ali trocar, é, trocar não É, cortar o cabelo Trocar o cabelo é foda, se eu pudesse trocar mesmo Botava um cabelo bom Ai carai Só o cano agora Vocês pediram tanto que eu coloquei, vai Tirei, quer dizer, né? Tirei o outro, deixei só o cano agora Fazer uma Agazarra pra vocês Mano, tá muito calor aqui em São Paulo, cê é louco Deve dar tipo uns 35 graus Brincando Tá muito, muito, muito quente Cê é louco, cê é louco E vamos ali, né? Tosar Um banho e tosa Todo mundo para pra olhar, mano Cê é louco Ah, o Lancer Lancer é bonito, hein? Só que eu gosto do branco Salve Muito obrigado aí os reconhecimentos Cada vez sendo mais reconhecido nas ruas aí, muito obrigado O canal sempre crescendo muito E é nóis Salve pros manos lá do Colombo Da quebrada Os manos aí que me acompanham Tamo junto Você viu? É nóis, irmão Farolzinho fechou? Fechou Fechou Chato Essa Giovanna ultimamente só tem os farolzinhos demorados, mano Isso tá foda Tá foda, tá foda, tá foda Eu botei a viseira pra escura aqui de novo no capacete, mano Negócio fica chique, hein? Vai ficar chique Chama mais atenção ainda A moto já é chamativa Olha os pans aqui Pans Ai Escutaram Ai Bichinho faz barulho, hein? E dá uns poucos também Calma, tio Relaxa Olha o introvisor primeiro Tamo na hora do colégio já? Vai Cabelo na minha boca, mano Tamo na hora do colégio Essas horas as crianças estão saindo do colégio Tão indo pro colégio Pans Colégio, escolinha Piquitinhos Panzinhos É nóis Oi, tudo bom? Naus Caralho, fica bonito que essa viseira fumei É louco É que o povo não vê minha cara Colido Pans Autopanzinhos ali Panzinhos Ah, não Falou, falou, falou Bora, tiozão Acelera aí Radarzinho 50 Olha pro lado, tio Caralho Vou botar O meu Pans Todo Tá miséria Se espanque da desgraça fica na cabeça, mano Puta que pariu Salve Tá fazendo barulhinho, né? Acabei de tirar o escape Acabou de tirar? Ah Só o cano pra fazer o barulhinho é da hora Faz o banco da hora Mas depois tem que colocar Senão sabe o que embaça, né? É, osso É Não, mas não O foda é se parar aí, fodeu Então é melhor andar de boa, né? É, então Parar e blitz já era, filho A pressão do veículo e da habilitação Oi Os trezentos já bateu Duzentos e quarenta Duzentos e quarenta Só Falou É nóis Olha aí, perguntas Já botou uns trezentinhos já? Ainda não Trezentos não Com a próxima moto eu vou dar Trezentos Que eu sou ruim He he Isso aqui foi só 240 Só Só Cadê o farol, mano? Ali Vai dar pra funcionar Meu, se parar um segundo no farol O bagulho já começa a torrar o braço Vai, tiozão Vai, tiozão Vamos tosar, tiozão É nóis Vamos fazer bonitose aqui Sobe pros mano que mora aqui pertinho Fala Pô, mano, se cola aqui do lado do Carrefour E tal, mora aí pertinho Fala aí pra nós e aí Mas é foda, mano Porque eu não tenho horário certo Pra vir pra cá, entendeu? Quando dá certo eu venho Quando não dá É, aqui dentro que o barulho fica lindo, mano Olha lá Com a chuveira Negócio aqui Com o papelzinho aqui é fácil É rápido Calma Relaxa Eu ia dar uma chicadona aqui Mas tem uma viatura ali dentro Não vamos causar Eita 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 Vai, tiozão Dá uma chicada aí, tiozão Vai Ó Tá porra Tá ferrando mais que minha moto, mano Tá Cês não viram, caralho Tá gravando ainda Ó Celo Fio V8 A diesel Agui bem Vamo ver a minha Vamo ver a minha Vamo ver a minha Vamo ver a minha Fui